Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, filha. Graça e paz. Tudo na bênção? Tudo na bênção. Glória a Deus, Marildinha. Aproveita que você já abriu o áudio aí. Ora pra nós, então, por favor, pra nós começarmos. Marilda. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Deus, obrigada por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Venha revelar a nós, Senhor, que Tu tem de melhor pra nós aprendermos, Senhor, que o Espírito Santo venha falar nos nossos corações através das Tuas palavras, que o Senhor quer que nós aprendamos, Senhor, mais de Ti. Fique conosco, Senhor, nessa noite, que possamos aprender o melhor vindo da Tua palavra, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Paramos aí, então, com esta célebre colocação aí do Simon Kissmaker, que ele diz o seguinte, a história da revelação divina é uma história de progressão até Cristo, mas não há progresso além dele. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu colocar mais pra cá. Glória a Deus. Aí, eu só tô ajeitando vocês na tela aqui. Eu quero vê-los. Glória a Deus. Gente, sabe uma das coisas muito importantes que a gente tem que aprender no cristianismo, né? Com a palavra do Senhor, a gente tem muitas coisas pra aprender, é claro, né? Mas a gente tem que aprender que a palavra do Senhor, quando ela vem revelada ao nosso coração, ela muda a nossa vida, né? E o evangelho, ele é cristocêntrico, né? O que é um evangelho cristocêntrico? O evangelho, ele nunca pode fugir de ter Cristo como centro, né? Sabe, muitas vezes a gente vê tanta coisa por aí, né, gente? A gente vê aí pessoas, enfim, criando tantas coisas e, enfim, né? E muitas vezes, muitas vezes o evangelho, ele acaba fugindo do seu propósito. Então, o evangelho, pra ele ser puro, pra ele ser verdadeiro, pra ele ser íntegro, o evangelho, ele tem que ser cristocêntrico. O que é cristocêntrico? É Cristo no centro, né? Então, o evangelho não é o homem no centro, né? O evangelho não é uma barganha, o evangelho não é uma troca, o evangelho também não é uma compra, o evangelho, muitas vezes, não é isso que a gente tem visto por aí, né? Hoje, nós vemos que o evangelho foi mudando também, né? E, infelizmente, né, na boca de muitas pessoas, né, e na teoria, né, ou até, às vezes, tentando ser na prática, muitas pessoas têm mudado o evangelho e têm colocado o homem no centro, né? Então, quando o homem vem pro centro, isso significa, então, que as pessoas querem as bênçãos de Deus, as pessoas querem, na verdade, ter Jesus como seu salvador, mas, na verdade, ele não é só o salvador, ele é, primeiramente, o nosso senhor, não é? Então, o evangelho, ele tem que ser cristocêntrico. O evangelho não pode ser um evangelho humanista, né? Um evangelho egocêntrico, o evangelho que coloca o homem em primeiro lugar, as necessidades do homem em primeiro lugar, a cura e tantas outras coisas, o evangelho é Cristo, né? O evangelho culmina, o evangelho, ele termina em Cristo, o evangelho começa em Cristo e termina em Cristo, o evangelho é Cristo revelado, o centro do evangelho é Cristo. E o que nós vamos ver nessa noite, através aqui de Hebreus, né? Gente, que coisa muito rica o estudo de Hebreus, né? E ele vem mostrando sobre esta superioridade mesmo do senhor, dizendo que Jesus, ele é incomparável, incomparável. Então, vamos abrir aí, gente, mais uma vez, Hebreus, no capítulo 1. Vamos ler aí o versículo 1, 2 e 3. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus! O autor de Hebreus, ele vem trazendo pra nós, e dizendo pra nós que Jesus é incomparável em relação à lei, em relação ao Antigo Testamento, em relação à Antiga Aliança. Lembra que nós falamos aqui que Jesus é a ponte entre o Velho e o Novo Testamento, né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, Jesus é a última e final voz profética de Deus. Eu creio que, sabe, quando Jesus veio a esse mundo e ele foi pra aquela cruz, enfim, ele nos ensinou tudo que ele nos ensinou nos evangelhos, e depois ele foi pra cruz, morreu, ressuscitou o terceiro dia, nesse ato de Deus em enviar Jesus Cristo a esse mundo, Jesus foi a última e final voz profética de Deus. A voz de Jesus ecoava todas as profecias do Antigo Testamento para aquele momento e pra nós nos dias de hoje também. Então, Jesus é a última e final voz profética de Deus. Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, por Jesus. Sem Jesus, a revelação do Antigo Testamento é parcial, fragmentada, preparatória e incompleta. Por que ela é parcial? Porque, na verdade, a gente já falou sobre isso aqui, o Antigo Testamento, ele vem dizendo que viria o Messias de Deus, não é? Então, sem o cumprimento desta profecia ou destas profecias ou dessas palavras, então, que os profetas profetizaram no Antigo Testamento, a palavra seria parcial, não é? Então, o Antigo Testamento, por si só, ele não fecha a conta, não é? É fragmentado também. Por quê? Porque nós vemos em partes, não é? Nós vemos, olhamos para o Velho Testamento e nós vemos cada profeta profetizando na sua época, no seu momento, mas de forma fragmentada. E por que ele é de forma preparatória? O Antigo Testamento é de forma preparatória, porque, na verdade, o Antigo Testamento, ele estava preparando o mundo para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias. Então, o Velho Testamento é uma preparação, uma preparação, uma preparação, porque ele vem contando a história, ele vem narrando o que Deus iria fazer e vem trazendo para nós a verdade de que um dia o Messias viria e ele já veio, não é? E, sem Jesus, a revelação do Antigo Testamento também é incompleta, não é? Porque não basta apenas trazer a profecia de algo que vai acontecer. Para que a palavra seja completa, tem que haver a realização disso. Então, Jesus vem como essa última voz profética de Deus. Deus falou, então, em tempos diferentes, de diversas maneiras. Então, nós vemos que ele usou muitos e vários caminhos, mas em Cristo ele falou completa, decidida, final e perfeitamente. Você vê que Cristo ele veio para fechar, Cristo ele veio para lacrar a história, Cristo ele veio para unir o Velho Testamento e o Novo Testamento debaixo de uma palavra tão tremenda de Deus. Sabe que quando eu li essa citação aí do Stuart, e ele é um dos grandes estudiosos da palavra do Senhor, e ele diz assim, essa revelação de Jesus, do Novo Testamento, essa revelação não está fragmentada, é completa, não é temporária, ela é permanente, não é preparatória, mas ela é final. Não veio por diversos modos, mas está encerrada naquele que é supremo. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, o autor de Hebreus, ele vem trazendo a completude, o complemento da palavra de Deus para a vida das pessoas, ele vem trazendo o plano de Deus, da salvação do Senhor, desde o começo da história humana até o seu final. E ele vem mostrando isso, ele vem mostrando isso. Então, nós vemos aí, não é? Ezequiel, por exemplo, descreve a glória de Deus. Vamos ler aí? Gu, você está próximo aí do seu celular ou está longe aí, Gu? Está longe, né, filho? Tadinho, ele senta lá, né? E eu chamo ele, gente. Se você puder aí abrir, Gu, para nós, Ezequiel, capítulo 1, versículo 28... Ezequiel, no capítulo 1, versículo 28... Ezequiel descreveu a glória de Deus. A glória de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28... Glória a Deus. Fica com a Bíblia aí, gente. Ezequiel 1, versículo 28, né, pastor? Ezequiel 1, versículo 28, filho. Fica aí, Ezequiel, que você vai ler o outro também. Vamos lá. O aspecto geral do fulgor ao redor que lembrava o aspecto de um forte arco-íris. E quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens, assim era o esplandor ao seu redor. Esta foi a era e a aparência da glória de Yavé, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz me chamar. Glória a Deus. Agora vai lá para o 323, filho. Está aí pertinho? Você já está aberto mesmo? Sem demora me levantei e desci ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que contemplei junto ao reino de Kebar. Diante da sua presença, caí com o rosto em terra. Glória a Deus. Você vê que Ezequiel vem descrevendo sobre a glória de Deus de uma forma tão maravilhosa. E você imagina a experiência de Ezequiel ali, descrevendo a glória de Deus, vendo e descrevendo a glória de Deus. Mas Ezequiel descreveu a glória de Deus. Mas Cristo refletiu a glória de Deus. Olha o que diz aí o versículo 3 de Hebreus 1. O qual sendo o resplendor da sua glória. O qual sendo o resplendor da sua glória. Aleluia. Aleluia. Isaías também falou sobre a natureza santa, justa e misericordiosa de Deus. Isaías 1, 4. Vamos lá, todo mundo, abrir aí Isaías 1, 4. Tem que encontrar aí, abre o microfone e já lê, gente. Vamos me ajudando aí. Isaías 1, 4. Não precisa brigar, um de cada vez. Amém? Amém. Vai lá, filhão. Lê o versículo 18, filho. Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve. Ainda que sejam vermelhos, como a carne, como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Como a lã. Depois nós temos aí o 11, 4. Depois você pode ler, tá? Que eu vou mandar aí pra vocês. Depois os slides aí. Mas Isaías vem falando sobre a natureza santa, justa e misericordiosa de Deus. Mas Cristo a manifestou. Vamos lá de novo lá. Pro nosso Hebreus 1, 3. Isaías falou sobre a natureza santa, justa e misericórdia de Deus. Mas Cristo a manifestou. Dizendo aqui que ele, Jesus, é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jeremias, ele descreve o poder de Deus. Vamos ler essa primeira referência, gente? Jeremias 1, 18 e 19. Se alguém achar aí, por favor. Jeremias 1, 18 e 19. Amém? Amém, filho. Vai lá. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como cidade fortificada, uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a sua pessoa. Porque eu sou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Jeremias vem descrevendo um pouco aí sobre o poder de Deus. Mas, gente, quando a gente olha para Jesus, Jesus não apenas descreve o poder de Deus, mas ele mostra, ele demonstra o poder de Deus. Ele vem dizendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Barclay diz assim, Jesus não era uma parte da verdade. Jesus era a verdade inteira. Não era uma revelação fragmentada de Deus. Não era uma revelação por pedaços, mas era uma revelação completa. Sendo Deus, Jesus revelou Deus. Sendo Deus, Jesus revelou Deus. Todo o nosso cristianismo, toda a nossa vida espiritual, a base da nossa vida espiritual está sobre Jesus. Então, Jesus, ele não vem apenas descrevendo sobre a glória de Deus, mas ele reflete a glória de Deus. Então, o Antigo Testamento descreve a glória de Deus, mas a Nova Aliança reflete a glória de Deus. A Antiga Aliança fala sobre uma natureza santa, justa e misericordiosa de Deus, mas o Novo Testamento, Cristo vem e manifesta essa natureza. É a natureza manifesta de Deus através de Jesus. O Antigo Testamento, ele descreve o poder de Deus, mas Cristo vem e demonstra o poder de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Donald Gouthier, ele diz o seguinte, quando Deus falou aos homens pelo filho, o propósito era marcar o fim de todos os métodos imperfeitos. Por que métodos imperfeitos, gente? Lembra na semana passada, no nosso último encontro, que nós lemos o versículo que diz que Deus, ele se revela pela natureza também, não é? Mas, embora, é lógico, os homens sejam indesculpáveis diante de Deus, porque ele se revele através da natureza também, essa revelação, na verdade, ela não é eficiente, porque muitas pessoas realmente estão cegadas por causa do pecado. Então, algumas revelações do Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, são, na verdade, imperfeitas. Elas são fragmentadas, são pedaços de revelação. Quando Deus falou aos homens pelo filho, o propósito era marcar o fim de todos os métodos imperfeitos. A cortina finalmente desceu sobre a era anterior. Deus falou aos homens pelo filho. O propósito era marcar o fim de todos os métodos imperfeitos. Todos os métodos imperfeitos, gente. Todos os métodos imperfeitos. A cortina finalmente desceu sobre a era anterior. E a era final agora tinha raiado. Glória a Deus. Jesus, então, ele vem para revelar o mistério total de Deus. Jesus vem como que para abrir o baú dos tesouros, dos enigmas, dos mistérios de Deus e revelá-los, então, a toda humanidade. Glória a Deus por isso. Jesus é incomparável. Jesus é incomparável. Ah, como nós amamos essa presença dele. Aleluia. Jesus é o incomparável filho de Deus. Nós vemos aí, olha, o versículo 1 de novo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de outras maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo filho. O Deus que se revelou pelos profetas aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, de forma progressiva, agora ele vem e se revela completa e finalmente pelo filho. Nós vamos ler em algum momento em Hebreus que as coisas do passado, do Antigo Testamento, eram sombra das coisas que haveriam de vir, não é? Mas quando Jesus vem, ele vem de uma forma clara, ele vem de uma forma perfeita. Assim como o apóstolo João, ele diz lá no seu primeiro capítulo de João, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele vem e ele se manifesta, o verbo se encarna, o verbo vem e ele se mostra ao mundo. E quem olha para Jesus, olha para o Pai. Quem olha para Jesus, olha para o Pai. Então Jesus é a revelação completa de Deus. Não há de se esperar mais nenhuma revelação da parte de Deus, porque ele se revelou em Cristo. Ele se revelou em Cristo. Deus se revelou pela sua palavra escrita, através das escrituras. Se lembra que nós falamos sobre isso? O versículo 1 vem dizendo, Deus, havendo antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Então Deus se revelou pela palavra escrita, através das escrituras. E agora ele se revela pela palavra encarnada, através do seu filho. Sem a obra do filho não haveria salvação. Não haveria salvação. Então ele é Deus e ele é homem. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Duas naturezas distintas em uma só pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. O nosso Jesus, ele é o centro de todas as coisas. O nosso Jesus, ele é incomparável. Incomparável. Glória a Deus. Fabião, abre aí, filho. Abre o seu áudio aí. Pode abrir. É assim, né, pastor? Por mais que a gente tente mensurar o tamanho, a grandeza e a excelência, é impossível de a gente ter uma percepção completa de quem é Deus, né? É muito magnífico, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Vocês vão se surpreender daqui a pouquinho, as coisas que estão aqui, né? Quando eu estava hoje terminando de preparar hoje à tarde, né? Eu já tinha feito isso alguns dias atrás, mas quando eu estava hoje terminando de estudar um pouquinho sobre isso hoje, gente, meu, ah, meu Deus, que glória maravilhosa do Senhor, gente. Jesus é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus, Fábio. Glória a Deus. Thomas Watson diz o seguinte, A natureza humana foi unida à divina. Em Cristo, a natureza humana foi unida à divina. A humana sofreu e a divina satisfez. A divindade de Cristo suportou a natureza humana para que não fraquejasse e atribuísse virtude aos seus sofrimentos. O altar da natureza divina de Cristo santifica o sacrifício de sua morte e o faz de um valor incalculavelmente precioso. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, queridos, eu quero muito que essa noite, em nome de Jesus, eu sei que o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aí também onde você está, o Espírito Santo está com a gente agora aqui, né? Nesse exato momento. E eu quero que, em nome de Jesus, o Espírito Santo revela, Senhor, essa palavra ao coração de cada um desses que estão conosco aqui, essa noite, sabe? Sabe o que ele diz? A maior riqueza que nós podemos ter é a revelação de quem é Jesus, sabe? Da obra dele. E essa noite, sabe o que você está recebendo aqui? É um tesouro, sabe? Incalculável, sabe? De um pouquinho, sabe? De, sei lá, de fragmento. É, do que é a glória de Deus, do que é Jesus, do que é Jesus. Aleluia. Jesus é incomparável. Jesus é incomparável. Glória a Deus. Jesus, ele é constituído por Deus como o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, 2, né? Nós lemos aí, que diz assim, falando sobre Jesus, nesses últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Você sabe que o livro, o autor de Hebreus aqui, ele está fazendo uma citação do Salmo 2, versículo 8, né? Se alguém abriu aí pra nós, Salmo 2, 8, quiser ler, por favor. Salmo 2, 8. Salmo é fácil achar, gente. Pede e eu te darei as nações como heranças, os fins da terra, por tua piedade. Glória a Deus, filha. Glória a Deus. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Você sabe que há quantos anos antes o salmista estava escrevendo isso, gente, né? Já ali apontando pra Jesus, né? Glória a Deus. Deus constituiu Jesus como herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Olha a graça do Pai sobre Jesus. Pede-me, pede-me, pede-me e eu te darei os gentios por herança. Eu sou herança do Senhor. Você é herança do Senhor, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém falou alguma coisa aí? Glória a Deus. Agora, olhe bem, gente. Quando ele tá falando aqui... Vamos voltar lá pra Hebreus 1, 2. Quando ele está falando aqui sobre o herdeiro de tudo, o autor não está tratando do seu estado eterno junto ao Pai. Porque, na verdade, Jesus sempre teve glória, a glória plena, antes que houvesse mundo, né? Vamos correr lá. Vamos junto lá pra João 17, 5. Que é a oração intercessória de Jesus, né? João 17, 5. Nossa, se alguém achar antes de mim aí, pode ler, tá? E agora glorifica-me, ó Pai... Isso. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha só, obrigado, filha. Antes que houvesse mundo. Aleluia, 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 aleluia. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sabe, gente? É muito importante isso aqui. Eu queria muito que você prestasse muita atenção nisso. Quando a gente lê aqui o versículo 2 de Hebreus 1, que ele diz assim, a quem constituiu herdeiro de tudo, muitas vezes a gente pode ler isso aqui e pode entender que Jesus, ele só foi glorificado, ele só foi empoçado como herdeiro de todas as coisas depois que ele morreu. Mas não é isso na eternidade. Porque Jesus, ele não tem início de dias, também não tem fim de dias. Ele é eterno junto ao Pai. Então, o autor aqui, ele não está falando do estado eterno de Jesus quando ele estava com o Pai. Porque ele sempre teve essa glória plena antes que houvesse mundo. Mas o que ele fala aqui, então? Ele fala, entretanto, sobre uma herança recebida como resultado do seu sacrifício vicário, do seu sacrifício lá na cruz, em virtude de o Filho ter encarnado, morrido e ressuscitado para remir o seu povo. A eles são dadas, por herança, todas as coisas, não somente a terra, mas também todo o universo. Todo o universo. Todo o universo. Glória a Deus. Todo o universo. Você vê, gente, que coisa tão maravilhosa. Glória a Deus. Então, quando o autor de Hebreus vem dizendo assim, a quem constituiu herdeiro de tudo, pense no seguinte, né? Deus não pegou Jesus e colocou a glória sobre ele só aqui no mundo. Ele já era glorioso antes disso, antes da criação de todas as coisas. Ele já tinha glória sobre ele. Então, quando ele fala dessa... de herdar, né? De receber algo de Deus, ele está falando aqui sobre uma herança que ele ia receber como resultado daquilo que ele iria fazer. Entendeu? Então, é isso que Jesus recebeu, né? Olha bem o que o Stuart diz aí. O Lyot diz o seguinte. Tudo o que pertence por direito a Deus pertence a Cristo. Em especial, Cristo é a coroa, o clímax e a consumação da história. Todo o futuro pertence a Ele. Todo o futuro pertence a Ele. Agora, gente, é uma coisa muito importante aqui. Olha bem, você, crente, que está me ouvindo aqui, que está participando com a gente hoje. A gente, crente, nós, crente, gente, nós desfrutamos da herança de Cristo. Essa mesma herança, aleluia, que está dizendo aqui, em Hebreus 1, no versículo 2, Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. E eu e você, nós, estamos desfrutando dessa herança, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros. O que é um co-herdeiro? É um herdeiro junto. Jesus se tornou herdeiro e nós nos tornamos herdeiros por causa de Cristo. É isso que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17. Então, queridos, olha que coisa tão maravilhosa. Tudo o que Jesus herdou. Você está entendendo um pouco do processo da graça de Deus sobre a nossa vida? Nós não merecíamos nada disso. Então, Jesus herda tudo através do seu sacrifício, de tudo que ele fez, e simplesmente nós herdamos com ele pelo amor dele sobre a nossa vida. Fala a verdade. Tem amor melhor que esse? Não tem, gente. Não tem. Jesus é incomparável. Jesus é incomparável. Então, em quarto lugar, Jesus é o agente da criação do universo. A gente vê o finalzinho do versículo 2 de Hebreus 1, que diz assim, por quem também fez o mundo, ou por quem fez também o mundo, pelo qual também fez o universo. Aleluia. O universo, gente, ele não surgiu espontaneamente, nem foi produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. A matéria não é eterna. A gente sabe disso. Só Deus é eterno e pai da eternidade. Só ele é assim. Então, o universo, ele foi criado. E isso a ciência tem prova. A ciência tem prova. Embora a gente saiba aí que muitos cientistas tentam provar o contrário, enfim, com a teoria da evolução, com Darwin e tudo mais. Mas, quanto mais a ciência busca essa verdade, mais ela vai acabar descobrindo que a Bíblia tem razão, que o universo foi criado. Ele não surgiu simplesmente espontaneamente. Então, você não veio do macaco. Você está no plano do Senhor. Você está no plano do Senhor. Então, nós vemos lá, em Hebreus, não está escrito aí, mas faltou o HB ali na frente, mas o universo foi criado. E isso a ciência prova. E a gente vê lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, que diz assim, Mas, pela fé, entendemos que o universo foi criado por Deus, por intermédio do seu Filho. Então, Jesus, ele não é apenas o herdeiro de todas as coisas, mas ele é aquele que criou todas as coisas, que criou todas as coisas. Então, desde os mundos estelares até o ser humano, a obra-prima da criação, Tudo veio a existir por intermédio do Filho. Desde os anjos até o menor dos seres vivos que rasteja pela terra, que voa pelo ar ou que percorre as sendas dos mares, tudo saiu das mãos do Filho de Deus. Tudo foi feito por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! João diz isso pra nós, lá em João, no capítulo 1, no versículo 3. Tudo foi feito por ele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! Sabe, gente, toda vez que eu leio sobre isso, eu fico... A gente, às vezes, tem uma mente do Bob, aquela imaginação toda e eu sempre penso na criação do mundo. Eu olho pra Gênesis, no capítulo 1, e a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Enfim, Deus já tinha criado alguma coisa. Deus já tinha criado a terra. Deus já tinha criado o mundo. Mas ele era sem forma e vazio, né? E, de repente, Deus abre a boca e diz, haja. E eu imagino, assim, sabe? Aquela reunião, pai, filho, Espírito Santo, anjo, aquela coisa toda se movendo e Deus ali com a maior alegria, querendo criar todas as coisas com a mente tão criativa de Deus. E Jesus ali, né? Também o Espírito Santo, enfim. E, de repente, sai uma palavra da boca de Deus e as coisas começam a ser criadas. O Filho começa a participar da criação. O Espírito Santo começa a participar da criação. Gente, Jesus, ele é desde sempre, desde quando nada existia, até quando tudo acabar aqui nesse mundo. Ele é de geração em geração, de eternidade a eternidade, né, Gu? Ele é. Pastor, tem um texto aqui em Colossenses, aqui, versículo 16 e o versículo 17, que também ele confirma isso, né? Posso ler aqui? Colossenses do que, filho? Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Certo. Ele diz assim, ó. Por quanto nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam eles tronos ou denominações, sejam eles governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há e nele todas as coisas subsistem. Eita, glória. Eita, coisa linda, gente. Esse é o Senhor da nossa vida. Esse é Jesus. Tudo foi criado por intermédio dele. Aleluia, aleluia. E em quinto lugar aí, gente, Jesus é o... Agora, ó, gente, chegou a hora, hein? Chegou a hora. Então, prepara aí, tá? Prepara aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. A gente vê aqui no versículo 3, ele já começa dizendo isso, né? Ele fala no versículo 2, ele tá falando a quem constituiu, falando sobre Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. E falando, assim, sobre Jesus, o qual? Sendo o resplendor da sua glória. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Olha bem. A palavra... Lembra que eu disse pra vocês, assim, que o Velho Testamento, ele foi escrito no hebraico e o Novo Testamento no grego, não é? Então, essa palavra grega aí pra resplendor é esta palavra aí, apalgasma, apalgasma, né? Fácil de falar, né, gente? A gente quase engasga com apalgasma, mas é essa palavra. E ela ocorre somente nesse versículo em toda a escritura. Em toda a Bíblia, apalgasma é usada só nesse versículo, só em Hebreus 1, 3, quando ele fala que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Isso significa a irradiação de luz que flui de um corpo luminoso. Essa é a raiz dessa palavra resplendor, apalgasma. É a irradiação de luz que flui de um corpo luminoso. Em Jesus concentram-se todos os raios da luz divina. Todos os raios da luz divina. Olha o que o Simon Kissmaker disse aí. Assim como o sol, como um pedaço, assim como o sol, como um corpo celeste irradia a sua luz com todo o seu brilho e poder sobre a terra, Cristo irradia a luz do mundo. Gente, você imagina o sol do meio-dia queimando a sua pele, filho? Você imagina aquele calor do sol sobre você? Não é? Assim como o sol irradia a sua luz, irradia o seu calor ao ponto de nos tocar, assim Cristo irradia a luz de Deus. Aleluia! Raymond Brown, ele diz o seguinte, gente. Para o povo hebreu, agora presta atenção nisso, ó. Para o povo hebreu, a glória de Deus era a expressão visível e a majestade externa da presença de Deus. Essa glória se manifestou, por exemplo, no Monte Sinai. Lembra, gente? Na tenda da congregação, na Arca da Aliança, por exemplo, também no tempo, né? E vocês se lembram quando Moisés, ele vai para aquele monte e ele começa a falar com Deus e a Bíblia fala assim, começa a sair raio, trovões e aquela coisa, né? Aquela imagem cinematográfica acontecendo e o povo tudo morrendo de medo ali embaixo e Moisés lá no meio da glória de Deus, no meio do fogo de Deus, no meio da presença de Deus, né? Então, para o povo hebreu, a glória de Deus era uma expressão visível e a majestade externa da presença de Deus. Então, essa glória, ela se manifestou algumas vezes no Antigo Testamento de uma forma visível, não é? Aí estão alguns dos exemplos, que foi o Monte Sinai, por exemplo, com Moisés, na tenda da congregação, também com Moisés, na Arca da Aliança, também com Moisés e sacerdotes, no templo, agora e sobretudo, ele vem, a glória de Deus vem de uma forma plena, mostrada de uma forma plena na pessoa de Cristo. Jesus é incomparável. Então, gente, olhe bem, eu não sei você, mas eu amo a glória de Deus. Gente, eu sou apaixonado pela glória de Deus, gente. Não sei você, mas eu sou apaixonado pela glória de Deus. A glória de Deus, então, olha aqui, preste atenção nisso, a glória não é um atributo de Deus, não é um atributo de Deus, mas é o somatório de todos os atributos dele, na sua expressão máxima. Então, a glória de Deus não é só um atributo dele, a glória de Deus não é só um exemplo de uma das facetas de quem ele é. A glória de Deus é uma somatória de tudo o que ele é, da expressão máxima de Jesus. Jesus encerra em si mesmo todo o resplendor dessa glória. Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus encerra em si mesmo. Sabe, a glória de Deus está em Jesus e ele reflete essa glória. Jesus encerra em si mesmo todo o resplendor dessa glória divina. Ele é a manifestação plena em final de Deus. Ele é a manifestação plena, final de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nós vemos Deus em sua face. Quem vê Jesus, olha para o Senhor. Quem vê Jesus, vê a Deus. Quem vê Jesus, vê a Deus. Quem vê Jesus, vê a Deus. Pois ambos, eles têm a mesma essência, têm os mesmos atributos e realizam as mesmas obras. Né, Gu? Fala aí, Gu. Gostaria de ler o texto de Colossenses também, em 1.15, a parte A, que fala que ele é a imagem visível do Deus invisível. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Aleluia. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Algumas religiões, hoje, não tem Jesus como seu salvador. Não é? O cristianismo tem a sua base no Filho de Deus, na vinda do Filho de Deus. E só o cristianismo tem essa palavra de esperança. Nenhuma outra religião do mundo revela Jesus como cristianismo. Nenhuma. 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 Nenhuma outra. Nenhuma outra. Olha o que, olha, diz aí também, ninguém pôde ver, jamais viu ou jamais verá o Pai. Nós o enxergamos quando olhamos a gloriosa segunda pessoa da trindade. Ninguém pode ver, jamais viu ou jamais verá o Pai. Nós o enxergamos quando olhamos a gloriosa segunda pessoa da trindade. Quando nós olhamos para Jesus. Olha o que Calvino, olha gente, que coisa tão maravilhosa o que Calvino vem dizendo sobre a glória de Deus, gente. Ele diz assim, o fulgor da substância de Deus, o fulgor da substância de Deus é tão forte que fere os nossos olhos até que ela nos seja projetada na pessoa de Cristo. Deus em si e por si mesmo será incompreensível a nossa percepção até que sua forma nos seja revelada no Filho. Eita glória a Deus! Vocês se lembram, gente? Eu quero lembrar você. É uma das passagens preferidas minha da palavra do Senhor, sabe? Quando um dos personagens preferidos meus da Bíblia é Moisés, gente. Porque o relacionamento de Moisés com Deus é algo assim extraordinário, extraordinário. E vocês se lembram quando Moisés, ele sobe naquele monte e tal e ele olha para Deus e fala, Senhor, eu quero te pedir uma coisa, né? e ele fala assim, olha, eu te peço, eu rogo ao Senhor, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória, né? Você imagina, gente, eu fico imaginando assim, Moisés, ele podia pedir um monte de coisa para Deus, sabe? Moisés, ele podia ter falado, Senhor, eu não aguento mais esse povo, né? Cria alguma coisa para me ajudar aí, enfim, eu estou tão preocupado com tudo isso, só tem milhares e milhares de pessoas aí para eu cuidar e eu não estou aguentando mais, mas sabe de uma coisa, quando ele vai para a presença de Deus, ele diz, Senhor, eu tenho uma coisa para pedir para o Senhor, né? Senhor, me mostra a tua glória, aleluia, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória, sabe, queridos, quando Jesus se revela a uma pessoa, sabe que a experiência da conversão, é por isso, sabe que eu sempre oro dizendo, Senhor, dá a experiência da conversão para essas pessoas que vão à frente, que elas não têm uma percepção só religiosa ou emocional desse momento, mas eu quero pedir o milagre da revelação de quem é Jesus, porque o milagre da revelação de quem é Jesus, quando a pessoa recebe Jesus, quando a gente recebeu Jesus, sabe o que aconteceu? A glória de Deus brilhou na nossa vida através de Jesus. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo a glória do Pai, eu vejo a glória de Deus refletida. Jesus, eu vou te explicar um pouco mais sobre isso, mas é como se Jesus fosse um filtro da glória de Deus para nós, sabe, para não deixar passar aquele raio da glória, o fulgor da substância da glória de Deus e nos matar, porque é algo tão gigante, sabe, gente, que não cabe na nossa natureza humana, não cabe na nossa natureza humana, não cabe. E Moisés ali, Senhor, eu peço uma coisa para o Senhor, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Olha o que diz Hebreus 1, 3, gente, o qual sendo o resplendor da sua glória. E Moisés, quando pede isso para o Senhor, sabe o que Deus faz? Gente, olha para os detalhes, depois você lê essa palavra do Senhor, sabe, a Bíblia diz que Deus pega Moisés com a própria mão e coloca ele na fenda da rocha, de uma rocha, e Deus fala assim para ele o seguinte, eu vou passar. Eu creio que ali houve uma teofania, lógico, Jesus, porque eu creio que ninguém pode olhar para Deus nem de costas, gente, a glória que sai dele fulmina qualquer ser humano, é algo incrível, mas eu creio ali numa teofania acontecendo e Jesus dizendo assim, olha, filho, o seguinte, eu vou fazer o que você está pedindo, mas eu vou colocar você na fenda dessa rocha e eu vou passar, porque ninguém, você vai me ver pelas costas, porque ninguém pode me ver e viver, porque a gente não aguenta a glória de Deus, a gente não aguenta a glória de Deus, então, gente, Deus vem e ele pega Moisés e coloca na fenda da rocha, na fenda da rocha, e a Bíblia diz que ele passa toda a sua bondade, a Bíblia chama de bondade, Moisés descreve essa experiência como a bondade, ele vê a glória de Deus, ele vê a glória de Deus refletida, ele vê a glória de Deus, gente, antes de tudo existir, quase, sabe, tudo não, mas antes de nova aliança, de velha aliança, enfim, Moisés já viu a glória de Deus, a glória de Deus, e sabe de uma coisa, é, isso tudo é uma grande revelação pra nós hoje, sabe, quando Moisés, ele olha pra Deus e ele diz, Senhor, eu posso te pedir uma coisa, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, e Hebreus tá dizendo pra nós assim, que Cristo é o resplendor da glória de Deus, é como se Moisés estivesse dizendo pra Deus, Deus, me mostra Jesus, me mostra Jesus, me mostra Jesus, e então, ele vem dizendo, olha, eu vou deixar você ter uma pequena revelação do que ele é, e você vai vê-lo pelas costas, então, ele pega ali, Moisés, e ele coloca na fenda da rocha, gente, quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? A nossa rocha é Jesus Cristo, ele é a nossa rocha, e por que que é uma rocha fendida? Ele vem e coloca Moisés na fenda da rocha, por que que é uma rocha fendida? Porque a nossa rocha foi fendida lá na cruz do Calvário, quando se coloca aquela lança, né, ali, em Jesus, a nossa rocha foi fendida, mas aquela fenda, ela tinha um objetivo, sabe o que era o objetivo daquela fenda? Era que nós estivéssemos naquela fenda, porque pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados, então, Deus nos pega e nos coloca na fenda da rocha, pra que a gente possa enxergar a glória de Deus, nós precisamos estar na fenda da rocha, nós precisamos estar em Jesus, nós precisamos estar atrás do sacrifício de Cristo, porque atrás do sacrifício de Cristo, a glória de Deus, ela se manifesta, e, então, Jesus é como esse filtro que faz com que a glória seja revelada a nós, mas não de uma forma nos destruir, por causa do fulgor da substância de Deus, mas essa glória refletida em nós através de Cristo nos revela o Pai, nos revela o Pai, nos revela o Pai, aleluia, ele é o resplendor da glória de Deus, e agora mesmo, nesse exato momento aí onde você está, essa glória está disponível pra mim, e essa glória está disponível pra você, você sabe que muitas vezes nós temos desprezado isso, queridos, sabe, todas as vezes que nós não temos tempo de adoração, todas as vezes que nós não temos tempo de buscar o Senhor, todas as vezes que nós negligenciamos a presença, nós estamos negligenciando a glória, e a glória de Deus quando ela vem, ela nos muda, quando a glória de Deus ela vem, ela nos transforma, sabe, quando Moisés desce daquela montanha, a Bíblia diz assim que ele precisou colocar um véu na sua face, sabe por que que ele teve que colocar um véu na sua face, porque ele ele brilhava daquela glória, a glória ficou incrustada, o fulgor da substância de Deus, sabe, incrustou na pele do rosto de Moisés de uma forma tão tremenda, e aquelas pessoas que estavam lá embaixo quando ele desceu, não podiam olhar para a face dele, porque aquilo feria eles, porque eles não estiveram onde Moisés esteve, na fenda da rocha, eles não estiveram lá, mas eu e você, aleluia, eu e você, nós estivemos na fenda da rocha, nós estamos na fenda da rocha, eu e você, hoje, temos o privilégio de olhar para a glória de Deus, e nos ver através disso, Jesus é incomparável, Jesus é incomparável, Jesus é incomparável, e eu quero ir até esse ponto seis, hoje, aqui com vocês, Aleluia, 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 eu espero que essa glória esteja aí sobre você agora também, Deus hoje quer revelar isso a você, deixa Jesus brilhar, deixa a glória de Deus entrar aí em nome de Jesus, Aleluia, nós vemos também aqui nesse mesmo versículo três, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, Deus é espírito, gente, portanto, não podemos contemplá-lo, Deus é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, e glorioso, que até os serafins, até seres muito evoluídos, como os serafins, eles cobrem o rosto diante da majestade de Deus, sabe, Deus é tão santo, Deus é tão glorioso, a presença dele é tão santo, sabe, depois você lê aí, vamos ler, vai gente, Isaías, no capítulo seis, me aguenta aí, gente, só mais cinco minutinhos, a gente já termina, Isaías, aleluia, Isaías, seis, de um a três, diz assim, Isaías teve uma visão a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, ouvi, ó céus, ah, perdão, gente, tô lendo errado, que misericórdia, ô Jesus, aí, agora sim, Isaías seis, um, tava lendo errado, gente, perdão, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao senhor, eu vi ao senhor, Isaías dizendo, eu vi ao senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o tempo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam, e eles clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória, sabe, eu não sei se você já pegou se pegou pensando nisso, mas, puxa vida, às vezes eu pensava assim, será que quando a gente for pro céu, a gente só vai ficar de joelho, clamando santo, 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 igual aqueles anjos lá, só falando isso em todo o tempo, enfim, mas sabe, a gente não tem condição humana hoje de imaginar o que é uma glória escancarada de Deus, expressa de Deus, os anjos, gente, estão na presença plena dele, e a Bíblia está dizendo que esses serafins aqui, eles têm que cobrir o rosto, eles têm que cobrir o rosto diante da majestade do Senhor, aleluia, Jesus, porém, sendo Deus, veja bem, Deus é Espírito, por isso a gente não pode contemplá-lo, Jesus, porém, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, que diz lá em João, no capítulo 1, versículo 14, ele habitou entre nós, você sabe que esse habitou, essa palavra habitou, é tabernaculou, que vem do tabernáculo, de trazer a habitação dele entre nós, cheio de graça e de verdade, e olha o que diz, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, Jesus, porém, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, então hoje, se você quiser saber como é Deus, como Deus é, você tem que olhar para Jesus, se a gente quer saber o quanto Deus é belo, o quanto Deus é santo, o quanto Deus é amoroso, nós devemos olhar para Jesus, devemos olhar para Jesus, Smaker diz o seguinte, a palavra grega, character, olha que coisa tremenda também, gente, que diz aí, vamos lá para Hebreus 1, 3, de novo, quando diz aqui que Jesus é o resplendor, dizendo aqui que ele é a expressão exata, expressão exata, que nós lemos no versículo anterior lá, a expressa imagem, a expressão exata, a palavra grega utilizada aqui é caráter, né, de caráter, refere-se, olha bem que coisa linda, refere-se a moedas, cunhadas, que levam a imagem de um soberano ou de um presidente, refere-se a uma reprodução precisa do original, o filho, então, é completamente o mesmo em seu ser como o pai, como o pai, oh, aleluia, aquilo que está em Deus está em Jesus, ele é, a expressa imagem do pai, é a expressa imagem do pai, a expressa imagem do pai, eu quero encerrar aqui hoje com você, né, sabe o que eu estava vendo, meu Deus do céu, não termina nunca esse negócio, porque é muita revelação, sabe, é muito conhecimento, assim, de cada versículo, de cada coisa, mas tudo que eu espero, gente, é que você esteja sendo tão abençoado por isso, eu tenho certeza que você nunca mais vai ler Hebreus, pelo menos versículo 1, 2 e 3 da mesma forma, nunca mais você vai ler esses versículos da mesma forma, nunca mais, nunca mais, e toda vez que você for ler esta palavra, versículo 1, 2 e 3 de Hebreus, medite nela depois, sabe, com toda essa verdade que você está recebendo hoje aqui, que nós estamos recebendo hoje aqui, quando você vê Jesus, você vê o Pai, aleluia, o Pai se revela através de Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus, quem vê Jesus, vê o Pai, não é isso que Jesus diz? Quem vê a mim, vê o Pai, tudo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, eu só faço porque eu vi meu Pai fazer, nós somos um, nós somos um, lembra quando ele estava orando pelos discípulos, e ele orou por nós também na oração, pelos discípulos, e ele disse o quê, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, né, eu em ti, o Senhor em mim, eles em mim, enfim, aquela, aquela união maravilhosa, e é isso que Deus tem pra mim, é isso que Deus tem pra você, eu quero essa noite, em nome de Jesus, que essa revelação toque o seu coração, sabe, que você nunca mais olhe pra glória de Jesus da mesma forma, sabe por quê? Você não tem noção do que é a glória de Deus, sabe, queridos, alguns anos atrás, eu estive num, num encontro, e esses encontros eram muito marcantes pra minha vida, é, com o Dan Duque, né, que é um missionário americano que eu amo de paixão, e o nome do encontro era Fogo e Glória, Fogo e Glória, e todos os anos isso acontecia, e esses encontros de Fogo e Glória, inclusive, meu chamado pastoral foi um desses encontros, e eles aconteciam, geralmente, em Belo Horizonte, e a gente ia pra lá, e eles começavam oito horas, nove horas da manhã, e eles terminavam uma hora, duas horas da manhã, enfim, e havia alguns momentos nesses encontros, e eu me lembro disso, que, sabe, o Tiago, se ele tá vendo aí, o Tiago da Thaís, né, gente, pensa nesse grandão, ele esteve comigo lá nesse encontro, a Glória de Deus foi, gente, tão power, tão pesada, sabe, naquele lugar, naquele dia, que esse menino saiu lá, sei lá, já era umas onze, meia-noite, e ele precisou ser carregado pro quarto, carregado, você imagina o povo que carregou esse menino pequeno, né, o Tiago da Thaís, teve que ser carregado pro quarto, porque ele não ficava de pé, não conseguia ficar de pé, sabe, e alguns desses encontros, o Samuel do Teclado também foi comigo uma vez, e quando a gente tava nesse encontro, sabe, eles diziam assim, tá encerrada a reunião, mas você não conseguia sair daquele lugar, sabe, gente, eu vou dizer uma coisa pra você, talvez você vai se escandalizar com o que eu vou dizer, mas eu me arrastava pro chão, tentando sair, sabe, eu ia assim, buscando lugar pra sair, eu não conseguia sair daquela glória, não é que alguém tava me segurando, era um peso de glória que tava em cima de mim, assim, e o Samuel do outro lado, eu falei, vamos que o almoço já tá acabando e a gente tá aqui, né, a gente tem que voltar depois, mas a gente não conseguia sair daquele ambiente, e é esse ambiente, sabe, que a gente tem que gerar, é esse ambiente da glória de Deus, é esse o ambiente da glória de Deus, então eu espero que essa revelação venha no seu coração e que você busque incessantemente pela revelação dessa glória de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus, pai, eu quero te agradecer essa noite, senhor, por essas revelações tão preciosas da tua palavra, eu te agradeço por refletir a tua glória a nós através de Cristo, seres humanos tão pequenos, pecadores, tão ínfimos, tão volúveis, senhor, tão frágeis, e o senhor revelou a tua glória, e eu te louvo por essa glória revelada, eu te louvo, senhor, porque o senhor resolveu colocar esse tesouro em vasos de barro que somos nós, Jesus, eu quero te pedir algo, senhor, em nome de Jesus, revele-se, senhor, a cada um desses meus irmãos, das minhas irmãs que agora estão juntos aqui, que essa glória seja revelada, senhor, sobre cada um, e que haja um desejo pleno de viver a bondade e a graça do senhor, e que assim como Moisés, nós possamos orar, mostra-me a tua glória, porque eu sei que o senhor quer mostrá-la a nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, que o senhor te abençoe, que o senhor te guarde, sabe, que esse seja o desejo do seu coração também, em nome de Jesus, em nome...